As espécies invasoras estão realmente relacionadas também com a biossegurança e é isso que eu vos vou tentar transmitir um bocadinho ao longo da minha apresentação. Eu trabalho no Centro de Ecologia Funcional, trabalho com espécies invasoras há já algum tempo e tenho de trabalhar também um bocadinho com a parte de divulgação e sensibilização do povo que é nesse contexto que eu venho também falar um bocadinho. Eu vou falar primeiro um bocadinho sobre o que é que as invasoras têm afinal a ver com as questões de segurança. Vou falar de espécies invasoras de uma forma geral, mas vou sempre particularizar mais para as plantas invasoras, que é o tema com que eu trabalho e que consegue particularizar-se mais no contexto que eu vou falar. Vou falar de alguns conceitos, de como é que estas espécies são introduzidas, do processo de invasão biológica, porque é que elas são um risco, porque é que elas afinal estão ligadas à biossegurança e quais é que são os impactos que elas têm e depois falarei um bocadinho de algumas das espécies invasoras em Portugal e de alguns casos particulares dentro das invasões biológicas que levantam mais problemas a nível de biossegurança como contra o biológico ou os biocombustíveis e depois no que cada um de nós pode fazer um bocadinho para protegermos o nosso território desta ameaça também a nível biológico. E no contexto deste seminário da Eubarnet, os objetivos deste projeto precisam promover informação para estudantes e jovens cientistas, e muitos de vocês são precisamente isso, e aumentar a participação dos cientistas no debate político sobre a segurança na União Europeia e é isso que o Júlio já esteve um bocadinho a falar. E entre os principais objetivos, o deles é aumentar o conhecimento e a sensibilização sobre riscos reais e usos indivíduos, como descrevemos a ouvir na palestra anterior, de agentes biológicos. E aqui nós conseguimos muito facilmente incluir as espécies invasoras, ou seja, as espécies invasoras como agentes biológicos que apresentam realmente um risco real, tanto para os ecossistemas e a biodiversidade, mas também para o homem e para a vida como nós conhecemos nos nossos dias, elas acabam por ser um risco real e que também é um risco biológico e daí também entrarem na biossegurança. E se virmos os diferentes sectores de biossegurança que são definidos, por exemplo, pela FAO, as espécies invasoras, entre muitos outros, são um dos sectores que são considerados como uma das ameaças e um dos sectores a ter em conta na biossegurança. E para isso, as espécies invasoras são muitas vezes hoje em dia encontradas em publicações que têm a ver com biossegurança e, por exemplo, neste artigo do livro recente sobre espécies invasoras, eles definem-as como espécies que entram e se estabelecem no novo território, têm capacidade para se dispersar agressivamente, afetando de forma animativa outros organismos. E consideram aqui muitas das espécies que afetam a segurança alimentar, a saúde e a cultura humanas e depois de outros níveis, os ecossistemas agrícolas, naturais, terrestres e aquáticos e claro que todos estes níveis estão relacionados entre eles. E desta maneira, elas conseguem-se realmente uma ameaça para o homem e para os ecossistemas e, portanto, acabam por ser um problema de biossegurança também. A biossegurança é definida neste artigo como as políticas e as medidas que um país implementa para minimizar estes efeitos prejudiciais das espécies invasoras, desde a prevenção das espécies que não são desejadas, à gestão daquelas que já se encontram no país e, portanto, já não conseguimos prevenir a sua entrada, mas claro que temos que lidar com elas de outra forma. E para isso existem medidas de quarentena, que de uma forma mais geral do ATA são atividades que se destinam a prevenir a introdução e a dispersão destas espécies de interesse, que neste caso são espécies invasoras, portanto, que não têm interesse, e há sistemas de quarentena bastante complexos para lidar com estas situações, mas num sentido mais restrito se refere-se às externações, aos procedimentos e às medidas de quarentena que previnem a entrada destas espécies nos novos territórios. E particularizando um bocadinho para o caso das plantas, eu gosto sempre de falar dos conceitos que eu vou falar para que não haja dúvidas e começo pelas plantas nativas, ou seja, pelas plantas que nós encontramos dentro do nosso território, que são espécies que sempre cá existiram, que co-evoluíram durante muitos anos e que estão onde existem naturalmente, sem intervenção do homem. E se eu vos perguntar um exemplo de uma espécie nativa, vocês conseguem facilmente dizer. O Sobreiro não é o primeiro que eu tenho aqui, mas alguém sabe o que é este? O Teixo é uma das espécies nativas que nós temos em Portugal. O Madronheiro e o Sobreiro. Espécies nativas que sempre cá existiram, que não levantam problemas, que não são um problema de biossegurança. Mas depois, muitas das espécies que nós temos no nosso território, e eu falo do nosso território, mas isso acontece pelo mundo fora, são espécies exóticas. São espécies que há mais ou menos tempo foram introduzidas de forma internacional ou propositada, ou muitas vezes por acidente, mas que realmente nos nossos dias as vemos fora dos seus territórios de origem. E que muitas delas não têm qualquer problema. São espécies que nós utilizamos muito, por exemplo, na alimentação. O milho que nós utilizamos muito não é uma espécie nativa, é uma espécie exótica e que foi introduzida há muito tempo, mas que não tem qualquer problema e se encontra apenas onde nós a cultivamos. Ou as Nespereiras, ou muitas das espécies que nós encontramos nos nossos jardins, como a Gincão Biloba, que temos lá fora no jardim, são espécies que vieram dos mais distintos locais do mundo, que não têm problemas, estão apenas onde o homem as introduz. No entanto, algumas das espécies e das plantas, neste caso, que nós introduzimos, conseguem, com as suas próprias capacidades e sem a ajuda do homem, começar a dispersar, a conseguir reproduzir-se sem a ajuda do homem. Portanto, não precisam de ser plantadas ou introduzidas diretamente pelo homem. Pelos seus próprios meios, elas conseguem-se reproduzir, dispersar muito, afastar-se muito das populações originárias onde estavam introduzidas pelo homem e conseguem ter impactos negativos a muitos níveis, nomeadamente a nível biológico, mas também económico e da própria saúde humana. E uma das espécies invasoras que nós temos aqui, logo atrás de nós, aqui no jardim, é o Island Saltíssima, que é uma das espécies que foi muito adiçada como ornamental e que hoje em dia está dispersa por muitas áreas no nosso país e por o mundo de fora. É uma das espécies cosmopolitas invasoras. Ou a mimosa, a acacia diabática, que é uma espécie que nós encontramos muito por todo o território português. Mas gosto sempre de chamar a atenção que nem todas as espécies exóticas são invasoras. E os exemplos que eu vos dei antes, como o milho, a nespraia, as vincolgova, são espécies que vieram de outros locais, que dependem exclusivamente do homem para se conseguirem reproduzir e, portanto, não são problemas à partida, enquanto que há outras que, essas sim, conseguem distribuir-se e reproduzir-se fora das plantas-mãe e serem grandes problemas. Mas muitas das espécies exóticas, e infelizmente muitas vezes na literatura, e na literatura mais para público geral, às vezes encontram-se exótico e invasor como sinónimos, não são sinónimos de maneira nenhuma. Exótica quer dizer que veio de fora, mas muitas das exóticas não são invasoras e não têm qualquer problema. Depois, um outro termo que se utiliza muito frequentemente e que também gera alguma confusão, é planta infestante. E uma planta infestante não é necessariamente uma planta invasora, apesar de poder ser. Eu utilizo infestante no contexto de uma espécie que está a prejudicar um objectivo posto pelo homem. E num caso caricato, nós podemos ter um batatal, que é exótico, mas que tem lá no meio um azevinho que é nativo e que é protegido, mas como nós não o queremos lá, porque ele está a prejudicar a condição de batata, o azevinho é que é a planta infestante. Portanto, conseguem perceber a diferença entre infestante e invasora. As invasoras são exóticas, vêm de fora, causam muitos problemas e muitas vezes estão em situações que também prejudicam objectivos postos pelo homem e, portanto, podem ser infestantes. Mas nós temos espécies infestantes que são nativas, porque estão só a prejudicar um objectivo posto pelo homem e que não são necessariamente espécies exóticas. E aqui têm dois exemplos. O terreno que nós muitas vezes encontramos na nossa relva e está lá e chamam-nos de infestante que queremos tirar de lá, mas que é uma espécie nativa. E embaixo temos a oxalice, as azedas, que é uma espécie que muitas vezes se encontra em habitats naturais e que é invasora, mas que também se encontra muito em campos agrícolas e que nessa situação está como infestante. E como é que estas espécies vêm cá parar? Portanto, muitas delas vêm em resultado de introduções acidentais. Hoje em dia, com a globalização e com a globalização que já começou há muito tempo e não só agora, com o turismo, há muitas mercadorias, há muitos transportes de mercadorias e de pessoas e com esses transportes muitas vezes vêm produtos que vêm, não intencionalmente, mas que acabam por chegar aos mais diferentes destinos e é quase como se nós téssemos abanado o globo e as espécies que nós temos hoje em dia nos e noutros territórios, não são as que existiam lá naturalmente, mas muitas delas vieram sem intenção e acabaram por chegar a muitos locais diferentes. Isto também acontece muitas vezes, por exemplo, decorrente de desastres naturais, mesmo desde o da alimentar de emergência em que muitas vezes as situações pedem outro tipo de atenção e de emergência e que portanto entram nos territórios às vezes organismos que acabam por ser muito prejudiciais e que não estamos à partida a contar com eles. No entanto, muitas das espécies invasoras que nós temos e que são grandes problemas e eu estou agora a pensar mais na parte das plantas são introduções intencionais para alimentação, para matérias-primas, muitas vezes resultantes de contrabando, para plantas ornamentais, para controle biológico, e apesar do controle biológico ter sido utilizado de uma forma correta, e eu já vou falar dele um bocadinho mais à frente, também houve introduções que foram desastrosas até certo ponto, e portanto, de forma acidental ou intencional, nós temos muitas, muitas espécies que acabam por ser invasoras e trazer grandes problemas a nível da segurança ambiental do nosso território e também de formas mais ou menos diretas da nossa própria segurança como espécie humana. No entanto, a maioria das espécies exóticas não revelam comportamento invasor. E para isso eu vou-vos tentar explicar este esquema sem cair aqui o caminho. Mas portanto, temos a partir de um gráfico que tem logo duas limitações, e se você olhar, a Maria não tem nem escalas, nem o tempo, nem o da bem da população, e não tem os eixos unidos, o que seria a partir de um erro. Mas é um erro propositado. Isto porque não queremos ter escalas, porque queremos que seja um esquema que se possa adaptar às mais diversas espécies. E portanto, dependendo, se estamos a falar de uma erva pequenina, de uma árvore muito grande, de uma espécie que se dispersa muito rapidamente, de uma forma mais lenta, o tamanho da população e o tempo vão ser muitíssimo variáveis. E depois, as escalas, os eixos não são unidos no início, porque muitas vezes não se tem conhecimento de quando foi a introdução da espécie, nem qual é que foi a população inicial. E portanto, é quase como uma incógnita que não sabemos para muitas das espécies. Com esta linha, vou tentar explicar o processo de invasão, e vou utilizar um círculo, como representando o total das espécies que são introduzidas num determinado território. Estes são as espécies exóticas, que são muitas, muitas espécies. Tem aqui um exemplo, por exemplo, da tília, que é uma espécie exótica em Portugal, é usada como ornamental, está apenas onde nós a plantamos, não se consegue produzir sozinha, nem aumentar as suas populações, não é uma espécie problemática. Mas, algumas espécies, e reparem que do círculo a cheio passamos para uma pequena fatia, é uma pequena fatia que não tem um número bem definido, mas que já é uma fatia muito menor do que o número total de espécies que são introduzidas. E essa pequena fatia consegue-se naturalizar. E com isto eu quero dizer, as espécies conseguem se adaptar ao novo ambiente, conseguem-se reproduzir, conseguem ter descendentes pertas, mas mantêm-se dentro de determinados, de um determinado equilíbrio com as espécies nativas, e conseguem não aumentar, não ser prejudiciais, de uma forma muito agressiva. E se virem também o tamanho da população, vai aumentando um pouco, mas não aumenta de uma forma drástica. No entanto, mediante um estilo, e este estilo pode ser muito variável, já vos falo um bocadinho mais à frente, há algumas espécies que aumentam a sua distribuição de uma forma exponencial, e acabam por ser bastante prejudiciais. Se repararem, do círculo a cheio, passamos por uma fatia pequenina, e depois passamos por uma fatia ainda mais pequenina. Ou seja, do total de espécies exóticas, apenas algumas se conseguem naturalizar, e das que se conseguem naturalizar, apenas uma fatia muito pequenina consegue ser invasora. Temos o caso da mimosa, uma das piores invasoras que nós temos no nosso território. E temos a invasão. Este estímulo que eu vos falava pode ser, às vezes, imprevisível. Para muitas das espécies que nós temos em Portugal, este estímulo é o fogo. E as acássias, as áquias, são espécies que estão muito associadas ao fogo, e, portanto, isso é um estímulo que isto consegue, muitas vezes, promover e aumentar a sua dispersão e as áreas que estão ocupadas. Mas os estímulos podem ser muito mais discretos e, muitas vezes, difíceis de imaginarmos o que é que são. Por exemplo, no caso, ainda não é esta interrogação, mas, no caso, por exemplo, da Portadéria Sulana, não sei se vocês conhecem, a Erva das Pampas também há no Jardim, e há um bocadinho por toda a cidade e por todo o país, poderá ter sido o facto de haver indivíduos masculinos e femininos, é uma espécie de oita, e no mercado ornamental utilizou-se muito apenas um dos sexos, e, portanto, ela manteve-se durante muitos anos como uma espécie que estava apenas quieta e onde o homem a plantava. A partir do momento em que se introduziu o outro sexo no mercado ornamental, começou a haver descendência, formação de sementes férteis, e ela começou a despertar-se muito. E isto foi o estímulo que foi preciso para passarmos de uma espécie que estava quieta e apenas onde era plantada, para aumentar muito a sua população e ser um problema. O estímulo pode ser também, por exemplo, uma perturbação natural, que promove a abertura de espaço e consegue aumentar a área onde as espécies conseguem adaptar. Ou pode ser a introdução de um polinizador, às vezes um polinizador exótico, que chega e consegue polinizar uma espécie que precisava desse polinizador específico e que vai conseguir reproduzir-se a partir do momento até o qual estava quieta e não conseguia aumentar as suas populações. Ou pode ser as alterações globais e climáticas, que, portanto, ouvimos falar hoje em dia, com aumentos de temperatura, com precipitações diferentes, há espécies que não têm condições para se reproduzirem e com essas alterações poderão começar a ter capacidade para conseguir aumentar. A questão é que há duas questões. Uma é que, apesar de nós termos uma pequena fatia de espécies de todas as exóticas que é a invasora, muitas vezes nós não sabemos qual é que é esta fatia. E mesmo sendo pequena esta fatia, elas são suficientes para causar muitos problemas e serem bastante prejudiciais a vários níveis. E, por outro lado, o tempo que demora desde a introdução até haver um estímulo e aumento da invasão pode ser muitíssimo variável e pode, às vezes, demorar dezenas de anos até uma espécie que a vimos apenas quieta e no seu local começar a revelar o comportamento invasor. E, hoje em dia, com duas alterações globais e climáticas que nós estamos a ver, isso poderá ser um grande risco. E tenho aqui o exemplo da erva das pampas justamente para chamar a atenção disso. Ou seja, tanto pelo facto de o tempo que demorou até ela se tornar invasora foi muito longo. Ela durante muitos anos foi utilizada como ornamental sem sair do jardim. Há cerca de 15, 20 anos começou a aumentar e, hoje em dia, nós vemos-a muito, muito frequentemente. Depois pode ou não ocorrer uma estabilização. Às vezes, o que acontece é que temos um determinado habitat que foi completamente preenchido pelas espécies invasoras e, mediante um novo estímulo, o que acontece é que vai haver, por exemplo, se houver um incêndio, abertura de espaço nova e vai haver, o processo vai se repetir e vai aumentar o aumento da sua população. Aquilo estabilizar da população às vezes engana um bocadinho. Eu já vi situações em que depois as pessoas pensam se calhar agora mudou o seu comportamento e já deixou de ser invasora porque a espécie parece, aparentemente, ter estabilizado. geralmente é uma ilusão, é um espaço que foi ocupado porque ela não está a ter condições para aumentar mais e, por isso, deixou de aumentar a sua população. E daqui, o que é que eu acho que é importante reter? Que apenas algumas das espécies exóticas são invasoras e acho que isto é uma das coisas que tem andado muito agora na literatura sobre invasoras. Algum debate e polémica sobre as espécies invasoras serem boas ou machas devemos encarar como e tem muito a ver com a confusão de umas pessoas falarem de exóticas outras falarem de invasoras e não serem sinónimos e, de facto, muitas das espécies exóticas são essenciais para a vida que nós temos no nosso dia-a-dia e sem elas nós não teríamos a vida que temos nos nossos dias. Mas todas as espécies exóticas a introduzir de novo devem ser sujeitas a análise de risco de forma a propunir invasões biológicas no futuro. Isto porque nós não sabemos quais são as poucas espécies que vão cair naquela pequena fatia que são as espécies invasoras. E, portanto, quando queremos introduzir uma nova espécie devemos ou deveríamos não usar o seu potencial risco para podermos impedir a entrada daquelas espécies que são problemáticas ou que possam vir a ser problemáticas. E depois há uma coisa que também começou a surgir muito agora na literatura sobre invasões biológicas que chamam a dívida da invasão assim traduzido português a invasion depth e o que quer dizer que muitas das espécies que já cá estão e que nós utilizamos para os mais diversos fins muitas vezes sem qualquer problema que são espécies que estão quietas apenas onde são plantadas com as alterações que nós estamos a ver atualmente vão poder mudar o seu comportamento ou seja o risco já cá está só está quieto e escondido por assim dizer porque têm determinadas condições mas muitas delas nós vamos ter de lidar com elas no futuro apesar de elas já cá estarem e presente não serem ainda um problema mas então de todas aquelas espécies que são introduzidas e que não são problemas quais serão as características que favorecem que as espécies que algumas sejam invasoras eu vou-vos falar de algumas características depois há espécies invasoras que têm características totalmente diferentes mas que também são invasoras e há outras que se calhar têm quase todas estas características mas eu vou falar apenas de algumas muitas de elas têm crescimento muito rápido e aquela fotografia que vocês veem ali são acáceos longifólias acáceos de espigas e não chegava a ter um ano já tinha quase o tamanho de uma pessoa de germinação nem era de repentamento que é um crescimento muito mais rápido muitas delas têm estratégias a ver com a produção de sementes podem ter por um lado a produção de muitas sementes ou sementes que são viáveis durante muito tempo e outras que têm dispersão muito eficaz das sementes depois podem conjugar ou não estes tipos de estratégias aqui nesta figura chamo-me só a atenção isto foi feito numa zona da racial da cárcia de espigas em áreas invadidas há menos tempo e há muito tempo e são transeptos feitos debaixo do acacial e depois para fora do acacial e é apenas para vos chamar a atenção que debaixo do acacial existem muitas espécies nós chegamos a contar 20 mil espécies por metro quadrado debaixo do mar e de acacial mas depois elas dispersam um pouquinho para fora do acacial e esta parte do transepto que está para fora do acacial nós encontramos plantas às vezes até 1,5m 3m chegamos a contar sementes a 7,10m mas não muito mais do que isso ou seja o grande investimento desta espécie da acacia longifolia é produzir muitas sementes que são sementes viáveis durante muitos anos elas às vezes podem ficar viáveis no sol dezenas de anos mas elas não se dispersam para muito longe pelo menos pela dispersão primária pela sua dispersão direta no entanto há outras espécies da acacia que têm outras estratégias por exemplo esta é a acacia melanoxila na Austrália é uma espécie que tem um aril de laranja à volta da semente que é usado para atrair aves e portanto pode ser dispersa por aves e portanto esta consegue ser dispersa para muito mais longe porque consegue ser dispersa por aves no entanto as sementes têm um banco de sementes que apesar de ser acumulado não é acumulado durante tanto tempo como por exemplo acacia longifolia muitas delas têm muitas sementes esta fotografia que vocês veem com este aspecto avermelhado é uma mimosa uma acacia de albata mas está na época a seguir à floração portanto tem a formação das sementes nas vagas e está completamente avermelhada devido à quantidade de sementes que tem depois há espécies que têm estratégias diferentes portanto a erva das pampas tem muito mais sementes comparado com uma acacia tem milhões de sementes numa daquelas de fluorescências mas são sementes muito levezinhas não precisam de aves e a dispersão primária pode ser feita pelo vento portanto elas conseguem chegar muitíssimo longe apenas pela dispersão pelo vento são sementes que têm uma viabilidade muito menor ou seja não têm as dezenas de anos que às vezes as acacias conseguem ter têm apenas um ano um ano e pouco mas conseguem muito mais facilmente chegar muito mais longe outra das características que as espécies invasoras têm e eu estou a falar sempre mais de plantas mas depois os animais têm estratégias equivalentes é o facto de elas estarem em habitats onde muitas vezes não têm os seus inimigos naturais e quando eu falo de inimigos naturais falo por exemplo dos nossos trabalhos vocês todos conhecem temos as bolotas e temos os bocalhos a bolota os bocalhos não são fruto nenhum do carvalho são a reação a um inimigo natural a picada do inseto a intertunhar as partes do carvalho que de alguma maneira vai mantê-lo em equilíbrio não o vai deixar crescer tanto como se ele crescesse se não tivesse aquele inimigo natural e quando nós introduzimos uma espécie normalmente cuidamos dela o mais que podemos tentamos libertá-la de todas as pragas tudo o que ela possa trazer portanto os inimigos naturais não vêm com ela de tal maneira que os inimigos naturais podem ser utilizados como controle biológico e o que nós vemos aqui são fotografias de um triquilogaster acacia longifoliai e este nome estranho é um organismo que é utilizado não em Portugal ainda mas na África do Sul por exemplo para controlar a acacia das espigas é a triquilogaster acacia longifoliai porque ele faz estas galhas que são o equivalente aos nossos bocalhos mas da acacia longifolia portanto é muito específico para ela e consegue controlá-la precisamente porque é um inimigo natural dela nos seus locais de origem e lá consegue prevenir a formação de sementes da acacia depois muitas vezes estas espécies competem de uma forma muito eficaz pelos recursos que estão disponíveis pela água pela luz pelos nutrientes aqui vem uma área por exemplo invadida por acacia de espigas em que o que nós vemos é uma densidade incrível de acacia no chão vemos filódeos folhas de acacia e não conseguimos ver praticamente mais nenhuma espécie outras espécies nem sequer precisam de sementes portanto as estratégias passam por reprodução vegetativa tem o churão das praias e o jacinho de água são duas espécies que também têm reprodução vegetativa e conseguem aumentar muito por aí mas legislativamente elas conseguem se reproduzir de uma forma muito eficaz e não precisamos ter formação de sementes sequer para termos áreas invadidas por qualquer uma delas e para as espécies que nós temos como mais problemáticas no nosso país uma das grandes estratégias é realmente a adaptação ao fogo elas estão adaptadas para reventar as toças ou para germinar as sementes após os incêndios e de conseguem fazê-lo de tal forma que muitas vezes quando nós vemos áreas ardidas o que vemos a seguir são por exemplo apaciais ou áreas de áquia e esta é uma área na certa boa viagem em que veem os pinheiros queimados portanto havia um pinhal antes e depois agora o que veem este manto verde passados alguns meses depois vencendo é uma zona de acacia de acacia melanoxalan completamente coberta muitas destas espécies têm uma grande distribuição dos habitados nativos ou seja nas regiões de origem elas já têm capacidade para se adaptarem em condições muito diferentes e a conseguirem de alguma maneira lidar com situações diferentes de qualquer forma isto não é geral por exemplo o nosso rododendro que é uma espécie que está ameaçada e que tem uma distribuição muito restrita é invasor no Reino Unido onde conseguiu ser bastante problemática portanto há espécies que às vezes têm distribuições muito restridas e depois nos habitados novos conseguem ser problemáticas muitas destas espécies conseguem também lidar com mutualistas generalistas por exemplo com risóbios e fixadores de azoto que são generalistas e portanto não precisam de organismos que as ajudem que sejam muito específicos e quando chegam os novos hábitos quando são impactos a nível das medidas de gestão e controle que já se fazem para controlar estas espécies e que já se tem gasto muito dinheiro a este nível e aqui vem uma área onde foi feito o controle de acássia de espigas portanto o que vem são estilhas da madeira da acássia isto é na reserva natural das ruas de São Jacinto e os aceiros estavam cobertos por pilhas de estilha portanto a densidade e a quantidade de biomassa que se retirou do local foi imensa e o investimento em controle também foi muito grande e tem sido em algumas áreas protegidas do nosso país e infelizmente às vezes não com o grau de sucesso que seria desejado e aqui uma área de controle de acássia de Albata na zona de São Bambé e também o nível de turismo ou seja muitas destas áreas acabam por ser invadidas e o perfeitamente turístico que se fazia acaba por ser muito prejudicado porque hoje em dia está muito a começar o interesse pelo turismo de natureza e científico e muitas destas áreas acabam por ficar degradadas e perdem o seu valor natural quando estão invadidas por estas espécies de forma muito intensiva também a própria disponibilidade de água nas leções feriátricas acaba por ser afetada por estas espécies e não pela espécie em si porque as espécies em si não são boas ou mares ou têm às vezes características tão diferentes mas pelas densidades que elas conseguem atingir e pelas características com que estão no território e aqui é uma pessoa fiel ao longo do mundo não sei se conseguem ver em baixo é a água e têm as margens como vários outros rios ao longo do nosso país invadidas por mimosa de tal maneira que acabam por a verdade também aí a disponibilidade de água em Portugal eu não conheço estudos que têm quantificado a perda de água que se está a ter por causa das espécies invasoras mas na África do Sul na zona mediterrânica portanto equiparável lá que nós temos aqui com o clima senhante e com muitas das invasoras comuns a nós muitas das acássias e das áquias eles têm um programa nacional Working for Water e este programa grande parte do investimento que eles fazem é o controle de espécies invasoras e eles conseguiram ver ribeiras pequenas ribeiras que não tinham água voltar a ter água depois do controle das espécies invasoras portanto e fazerem a associação claramente entre a remoção das espécies invasoras e a volta da água nas ribeiras e muitas destas espécies acalm também também por ter impacto na própria saúde pública algumas delas provocam doenças alergias muitas das acássias por exemplo são alergénicas e facilmente se encontra pessoas que são alérgicas ao seu pólen mas também e mais relacionado com a usina mais do que com as plantas muitos acalm por ser também o que é torno de pragas e a partir daí afetar a saúde humana portanto não são uma arma biológica como o Julio falava que é muito mais óbvio como um problema de biossegurança mas acabam por também nos prejudicar não só por tudo o que eu já disse anteriormente mas também muitas vezes diretamente na saúde humana e também esta história da dívida da invasão ou seja isto é um impacto que está ainda para vir mas que será certo para muitas das espécies algumas das espécies que nós temos apenas como exóticas seguras que não têm problemas hoje em dia já estão no nosso território e com as alterações que nós estamos a ver com estímulos que muitas vezes não se conseguem prever vão provavelmente mudar o seu comportamento e poder ver problemas no futuro as espécies invasoras são de tal modo um problema que são consideradas por este organismo mundial o global em vez desse problema como uma das maiores ameaças ao bem-estar ambiental e económico do planeta e também daí se vê bem o problema que elas são a nível de biossegurança e da segurança ambiental que elas podem ameaçar então como é que se pode lidar com elas eu não vou falar muito formalizadamente aliás quase nada desta parte mas existem já muitas convenções e organizações intergovernamentais que lidam com as espécies invasoras aos mais diferentes níveis muitas delas acabam por falar apenas indiretamente de invasoras mas desde as convenções internacionais de proteção de plantas das organizações de proteção da saúde dos animais a convenção da biodiversidade fala claramente das invasoras as convenções de água de balastro há muitas espécies que são dispersas através das águas que são transportadas nos navios uns portos para os outros e que atravessam o mundo e que levam muitíssimas espécies e isto mais a nível de espécies marinhas e eu estou só a falar de plantas porque quando se fala de espécies que são transportadas de um dos oceanos para os outros é uma coisa absolutamente assustadora a própria sítios também acaba por falar de espécies invasoras e depois a um nível mais regional da Europa a organização europeia e mediterrânica para a proteção de plantas também já começa a falar muito de espécies invasoras mais dedicada às espécies que são pragas de plantas portanto mais aos animais que são invasoras mas começa também hoje em dia já a falar das próprias plantas invasoras na União Europeia esteve até há pouco em discussão uma estratégia para as espécies invasoras e que no ano passado foi transformada e decidiram dedicar-se a um instrumento legislativo para lidar com as espécies invasoras e que está em discussão pública até há pouco tempo e que provavelmente sairá ainda este ano em Portugal existe legislação desde os 90 euros portanto Portugal foi um dos primeiros países que fez a legislação especificamente para as espécies invasoras e tem outros decretos que apesar de não serem diretamente relacionados com as espécies invasoras as se referem e as vão tendo em conta e falando então um bocadinho de Portugal no caso das plantas nós temos cerca de 3.300 espécies de plantas que são nativas temos cerca de 550 como exóticas este número não considera todas as espécies exóticas plantas no país considera a pena a suspensão exóticas casuais naturalizadas invasoras ou seja espécies que de alguma maneira já conseguem pelo menos saltar para fora do jardim e ficar lá mais ou menos quietas sem ser grandes problemas mas não já considerar todas as espécies que nós temos no país como exóticas e destas cerca de 40 são espécies invasoras e depois nós consideramos cerca de 45 como potencialmente invasoras e isto aqui estão incluídas espécies que começam a reflar o seu comportamento invasor que são naturalizadas e que são invasoras noutros países e portanto têm um grande potencial para serem invasoras e muito provavelmente ou infelizmente um espaço de tempo que pode ser variável acabaram por ser invasoras e revelar problemas e portanto isto promoveu que desde 1999 existe realmente um decreto-lei que é dedicado especificamente às espécies não indígenas e às espécies exóticas e que proíbe a introdução intencional de espécies exóticas na natureza portanto o que o decreto faz é listar uma lista de espécies e entre essas plantas e animais entre essas as que são consideradas atualmente invasoras e para essas faz restrições não se podem comprar vender oferecer comercializar portanto são espécies que têm muitas proibições as espécies que estão listadas e que não estão identificadas como invasoras são espécies seguras mas estas podem mudar o comportamento e podem vir a ser problemas e depois há muitas espécies que não estão na legislação quando queremos introduzir uma espécie nova que não está na legislação devemos pedir autorização às entidades competentes conforme sejam animais ou plantas o CNB ou a AFN ou o DGPC portanto estes nomes já estão todos atualizados mas legalmente não se pode introduzir uma espécie que não esteja nestes anexos e portanto seria necessário fazer uma análise de risco e para pedir autorização e poder introduzir uma nova espécie e é isto também que se está a estudar para fazer a nível europeu no instrumento dedicado para podermos lidar com a prevenção e prevenir a introdução de espécies novas no entanto esta legislação tem várias exceções económicas para as quais se forem para a agricultura horticultura espécies com o interesse zootécnico a facilidade com que elas podem entrar nas listas são muito mais facilitadas do que se for por exemplo uma espécie para fins ambientais de qualquer maneira desde 1967 nós temos por exemplo as acássias usadas antes referidas na legislação como espécies que não se podiam plantar a x metros de zonas de água zonas de muros e de habitações porque eram espécies que já se reconheciam como sendo problemáticas desde 1974 nós temos um decreto específico para o jacim de água via a sua utilização porque já era reconhecidamente uma espécie muito problemática portanto há vários decretos que foram saindo ao longo do tempo para as espécies específicas mas depois este ano 99 é específico para as espécies invasoras a nível de plantas no anexo 1 estão listadas 29 espécies como invasoras eu não vos vou falar de todas elas mas portanto é um número já bastante considerável desde 99 eu vou-vos falar algumas e desde 99 por exemplo as canas a erva das pampas os cactos ou púndias são espécies que já têm claramente comportamento invasor e que deveriam ser introduzidos na legislação e atualizados a legislação já esteve em discussão há alguns anos depois ficou em stand-by mas claramente uma legislação deste tipo precisa de ser atualizada porque as espécies que vão entrando vão sendo cada vez mais e as espécies que já cá são algumas vão mudando o comportamento e portanto precisam de ser incluídas na lista das espécies invasoras eu já passei muito tempo todo não foi João? já ok vou passar só assim rapidamente as espécies algumas das piores espécies invasoras em Portugal a mimosa creio que todos conhecerão isto é uma fotografia na Serra da Lusã que fica amarela literalmente quando está em floração a acácia de espigas aparece mais nas zonas costeiras e faz também mantos densos completamente cobertos por ela o island é uma espécie que nós encontramos muito mais em ambientes urbanos e perturbados mas que começa cada vez mais a ver-se em zonas mais naturalizadas mais naturais junto por exemplo às ribeiras e isto é uma fotografia tirada aqui no Jardim Botânico onde é uma das espécies invasoras que está a dar algum problema o João das Praias uma espécie bastante diferente mas que também faz mantos absolutamente compactos o que dificulta bastante a vegetação mais do seu porte o Jacinto de Água e aqui tem um rio no Baixo Boga que é água garante de baixo mas só se vê o Jacinto de Água a Áquia Picante é uma das espécies que mais aumentou nos últimos anos muito associada aos incêndios e que recobre em costas inteiras a preto vê os poucos indivíduos que existiam antes do incêndio e ela tem sementes que são tipo catapultadas e conseguem invadir uma área muito extensa até na zona de Vila de Rei e a partir daqueles poucos indivíduos que foram muito utilizados como cebes a encosta está completamente coberta ou os bons dias que nós vemos ali ao longo das monumentais esta fotografia tirada ali e que cobre completamente áreas extensas e mata até outras alinas monumentais nós vemos por cima de ailantos e de rovinhas a sufocá-los por assim dizer erva da fotuna uma espécie que nós conseguimos encontrar muitas vezes em áreas geridas em subcoberto mas que faz também mantos completamente densos e erva das campas uma das espécies que tem mais aumentado nos últimos anos também de forma às vezes bastante densa e muitas vezes em zonas perturbadas e humanizadas ou margens de caminhos de ferro de vias de comunicação e haveria muitas mais eu não vou falar eu vou passar desta parte à frente mas o que é facto é que muitas das espécies que nós vemos como seguras podem também depois ter potencial invasor eu estive a falar só de plantas mas não queria deixar de falar de um animal pelo menos não vou falar de gatinhos porque em Portugal não são um grande problema mas o normato do pinheiro é um problema muito grande hoje em dia também é uma invasora biológica que veio transportada de um local diferente chamar-vos a atenção que a maneira como lidamos com espécies de plantas e de animais invasores é muitas vezes diferente e as plantas muitas vezes passam como quase incógnitas ou não assim tão prejudiciais apesar dos grandes impactos que têm mas se for um animal há rapidamente legislação a nível europeu dedicado da Organização Europeia de Proteção de Plantas e muito mais a ação para tentar controlar e mitigar os impactos que elas têm porque se vê logo um impacto muito grande por exemplo é o caso do neumato isto é uma fotografia de área invalida por neumato aqui na zona centro esta luz não deixa ver muito bem portanto o pinhal está todo acastanhado e já está muito afetado e as medidas que se tiram quando há uma invasão por pragas de plantas são normalmente muito mais rápidas e eficazes do que quando é quando a invasora é uma planta nos casos particulares quero só chamar a atenção para o controle biológico e o controle biológico é realmente é uma nova introdução a introdução de espécies para fazer controle biológico a introdução de uma espécie exótica que pode ser um problema quando é para fazer controle de pragas de plantas muitas vezes encontra entre duas por exemplo as joaninhas são lindas e que são tão queridas mas que são invasoras e que têm dizimado populações de afídeos não é do nome de afídeos mas muitas vezes as regras e os puníveis de segurança para a introdução de espécies para controle biológico de pragas de plantas são muito menos são muito menos exigentes do que quando se faz controle biológico de plantas para controle biológico de plantas praticamente na Europa não se faz introduziu-se um organismo ano passado no Reino Unido para fazer o controle da falopia japónica um dos grandes problemas a nível da Europa Central e do Norte que é uma espécie invasora bastante problemática mas é dos primeiros casos para controlar plantas com agentes de controle biológico há muita a Europa é muito conservadora apesar de se fazer muito a nível mundial mas quando falamos de pragas de plantas olha-se para elas de uma maneira completamente diferente o nível de testes e de análise de risco que se fazem são completamente diferentes e depois temos controles biológicos que provocam grandes prejuízos porque eles próprios acabam por ser muito prejudiciais mas portanto estamos a falar de dois pesos e duas medidas mas pronto isto dá uma outra palestra não vou demorar muito mais por aqui e outro problema que está a surgir agora muito na Europa e pelo mundo fora são os biocombustíveis ou seja as espécies a utilizar à partida não deveriam ter potencial invasor e não é a intenção que tenha um potencial invasor mas a verdade é que se estão a utilizar espécies algumas delas com potencial invasor e que provavelmente serão grandes problemas no futuro porque estamos a falar de tentar resolver um problema que também precisamos resolver mas estamos a tentar resolvê-la às vezes com espécies que podem ser problemáticas e portanto idealmente deveriam fazer-se análises de risco antes da introdução de qualquer espécie para a utilização com biocombustíveis ou para outras biotecnologias e deveriam ser montados sistemas de proteção e alerta precoce e de uma consequente resposta rápida para detectar estas espécies o mais ser possível de poder lidar com elas antes de elas se tornarem problemas e é muito nisto também que está a incidir agora o instrumento ser gerativo a nível da União Europeia para que se consiga detectar o mais certo possível as espécies e conseguir agir antes que elas sejam grandes problemas e depois poderia continuar a falar depois tudo a nível de pragas de plantas e animais que de uma maneira mais ou menos direta se relaciona com a segurança alimentar com a saúde humana e muitas delas são invasoras biológicas que vieram de outros locais que acabaram por ser problemáticas mas eu vou parar por aqui a boa notícia é que todos podemos ajudar por um lado a prevenir por outro dia por outro lado a mitigar as espécies invasoras todos somos intervenientes tanto como vetores e como muitas vezes os próprios interdutores das espécies como também para ajudar a mitigar os problemas que já existem como em quase todas as situações do dia a dia e da nossa vida prevenir é o melhor remédio sem dúvida portanto podemos começar por aprender a identificar as plantas invasoras e não utilizar nós temos um pequeno guia com algumas das espécies invasoras também potencialmente invasoras há informação muitíssima informação na internet que mostra o pessoal um território ou seja as espécies invasoras que estão listadas como invasoras em Portugal são proibidas por lei não se podem comprar vender pagar e portanto nós podemos denunciar situações como quando as encontramos e quando achamos que deveriam ser aplicadas medidas mais de acordo com a legislação isto é as várias trabalhos que fui citando chamo atenção para aquele que é realmente sobre a biosegurança e as espécies invasoras e está depois muito obrigado e aí a e aí a e e e e e e e e e Obrigado.